Oi, quinto ano! Bom, nova passada, nós criamos nosso material, o nosso potinho, com as texturas orgânicas, artísticas e também artificiais. Eu espero que vocês tenham feito um pote maravilhoso e tenham se divertido com a atividade. Bom, e hoje nós vamos dar um próximo passo, que é o tema dos mosaicos. Mas o que é o mosaico? O mosaico é uma técnica artística milenar, que ele usa componentes de peças para compor uma figura. A sua palavra, mosaico, significa do grego musé, que significa musas. Os gregos, a arte grega, ela utilizava muito o ideal de beleza, de belo. Então, eles consideravam o mosaico uma arte bela. Os mosaicos representam uma figura, uma forma, um objeto, através de pequenas pedras fixadas e coladas umas próximas às outras. Ele também tem a organização daquelas peças e, acima de tudo, a paciência de você colocar pedrinha por pedrinha. Além também da combinação de cores para formar aquela figura. Até nos dias de hoje, o mosaico ainda é muito utilizado. Na arquitetura, na decoração, os materiais são diversos. Pode ser pedra, papéis, pedras preciosas, conchas, grãos, texturas. Então, a gente consegue criar várias figuras e imagens com diversos materiais com a técnica do mosaico. Um dos exemplos mais importantes que vemos no Brasil é o calçadão de Copacabana, que tem aquela grande característica do mosaico. E também as calçadas de São Paulo, que tem o formato da bandeira da cidade de São Paulo. Então, dê uma olhadinha aí como que funciona esses mosaicos nos dias de hoje aqui no Brasil. Aqui é o mosaico do calçadão de Copacabana. Reparem as pedrinhas dando esse formato do desenho ondulado, como se fossem as ondas do mar. Já nessa próxima figura, nós temos um mosaico da região de São Paulo, que são os ladrilhos. Calçada muito característica e também, bem geométrica. Além, claro, do calçadão de Copacabana e também de algumas calçadas em São Paulo, com o formato da bandeira de São Paulo, temos outros diversos mosaicos espalhados pelo Brasil. Dentre eles, fóruns, também temos igrejas, catedrais, museus. Então, nós estamos envoltos dessa arte tão milenar e tão importante que foi o mosaico. A arte do mosaico surgiu mais precisamente na Mesopotâmia, há mais ou menos 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo, faz muitos anos e realmente é uma técnica milenar. Há alguns relatos também que essa arte surgiu para também os povos do Ocidente, que fica ali os maias e os aztecas. Então, é uma arte que se propagou ao longo da Terra. O mosaico mais antigo foi encontrado na Mesopotâmia, que é no Oriente Médio, que é no Oriente Médio, há mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. E ele se chama Estandarte Ur. Dê uma olhadinha aí. Além desses povos também, tínhamos egípcios, aztecas, persas, arte romana, arte bizantina. Então, eram grandes povos que utilizavam essa técnica em templos, em igrejas, também para decorar aquele espaço, aquele ambiente. Então, era uma arte muito utilizada pelos povos antigos. No entanto, na arte bizantina foi aonde os mosaicos tiveram mais notoriedade, ou seja, mais importância. E por quê? Esses povos, eles começaram a estudar profundamente a arte e, através disso, se empenhar nesses mosaicos. Então, eles são muito conhecidos por terem feito um mosaico em perfeito estado, simétrico, bem projetado, bem pensado e também difundir por várias igrejas. Então, várias igrejas existem esses mosaicos que estão trabalhados perfeitamente na sua estrutura, na sua cor, na sua imagem e na sua mensagem. Apesar dos bizantinos terem utilizado os mosaicos na arte, no período grego-humano, que foi uma transição da arte, eles também atingiram o seu apogeu, o seu status maior em relação ao mosaico, mas, no período bizantino, eles eram mais trabalhados artisticamente. Os temas principais das figuras representadas pelo mosaico eram cenas cotidianas, mitologias, guerras, histórias e também paisagens. Muitos mosaicos eram de tamanho esplendoroso, muito grande. E, certamente, as pessoas que construíram aquele mosaico não foi somente uma pessoa, mas, sim, um grupo de artistas. Com o passar dos anos, os mosaicos foram começando a ser substituídos por outras artes e também esculturas. Então, ele começou a ter um caráter mais depreciativo. Ele era uma arte inferior, uma arte menor, dando espaço para outras artes. O mosaico chegou até a ser um artesanato e também tapeçaria. Então, ele muda o seu contexto artístico mais para um contexto de produção em grande escala. O que seria uma produção em grande escala? Uma produção em grande escala seria, mais ou menos, reproduzir a mesma obra de arte. Então, se eu faço, por exemplo, um desenho de um cachorro com um mosaico, vou repetir e reproduzir esse mesmo desenho para vender. Então, isso é caracterizado como artesanal. Muitos artistas resgataram a arte do mosaico, mas ela nunca atingiu a sua notoriedade, assim como nas civilizações antigas. Mas, alguns artistas da arte contemporânea estão retomando com o estilo do mosaico, com um material bem fora do padrão, que seria o cubo mágico. Então, eles montam uma imagem com o cubo mágico. Vou passar para vocês algumas situações e obras feitas com o cubo mágico. E como era feita? Essa grande colagem, esse grande recorde de pedras. Bom, primeira coisa, eles separavam a pedra que eles iam utilizar por cores. Então, se eles iam usar o branco, o vermelho, o amarelo, eles separavam a quantidade por cores. Depois, eles cortavam com materiais, com martelo, o formato que eles iam querer naquela pedrinha. E aí, na parede, eles passavam uma massa de agamassa, que seria mais ou menos o cimento. E aí, o cimento com areia, com pedra, com água, e aí eles formam essa camada na parede e vão inserindo pedrinhas por pedrinhas até montar toda aquela figura. E a partir daí, eles, depois de ter colocado todas as pedras, eles passam uma camada de agamassa entre as pedrinhas para ficar bem bonitinho e bem acabado com essa massa de rejunte por cima das pedrinhas. Eles também aplicavam essa técnica em cima de madeira, em cima também da cerâmica. E como que eles colavam? Eles colavam com uma base vegetal, uma cola que eles criavam para colar essas pecinhas. Vamos conhecer, então, os mosaicos egípcios, os mosaicos bizantinos e toda essa gramatura de possibilidades que essa arte nos apresentou. Mosaicos egípcios. Mosaicos gregos. Mosaicos romanos. E por fim, mosaicos bizantinos. Olha como a riqueza de detalhes é predominante nestas obras bizantinas. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mandem no e-mail e respondam com muito capricho e muito cuidado as questões aqui da plataforma do plural. Tudo bem? Beijos e até nossa próxima aula.